E aí pessoal, tudo certo? Bom, já faz um tempo que eu tô sem lançar vídeo para o canal aí E galera, o motivo é bem simples É que, bom, como todos sabem, eu sou um caçador de troféu E eu tava muito ocupado jogando aquele bendito Umbrella Corpse Que o online simplesmente não funciona Mas enfim, eu fiz uma jogatina rápida aqui de Destiny com um amigo meu, Luiz Chagas E espero que vocês se divirtam muito com esse vídeo Bom, o gameplay ficou em co-op, completo Chamam mais um amigo, um predador aí Espero que curtam aí Valeu galera, a gente se vê lá Falou, fiquem com o vídeo aí Ó, eu já vou avisar, eu tô 305 de luz, tá? Eu comecei a jogar com o Titã agora há pouco Eu abri o contrato do Titã, ganhei um bracinho de novo Só que esse bracinho é melhor que o outro, pelo menos Porque esse bracinho é pra fuzer automático O outro era de pistola Agora melhorou Vamos fazer o seguinte Vamos fingir que ninguém perguntou e vamos direto ao jogo É o seguinte, dá join aí Dá pra parar de... Desculpa Caramba Você é muito estressadinho Ó, na boa, você é muito estressadinho, na moral Vamos parar com isso aí Primeiro de tudo, vamos parar com isso aí Isso Dá pra entrar no jogo aí? Fando por favor Tá? Vou pegar nas armas Dá, dá Dá, dá pra entrar Posso pegar as armas? E aí? Hã? Vai querer encarar? Vou comprar umas armas 2 de luz aqui e vou entrar no jogo Vou lá, agora vamos lá, vou matar geral Deixa eu passar as coisas do meu arcano aqui pro... Pro... Tita Que é o 3 de ouro, né? O 3 de ouro não pode faltar nunca Cadê essa porra desse 3 de ouro? Ai, Thiago, eu tô te esperando, cara Eu... Eu não sei Eu não... Eu não queria falar, cara Mas eu não sou um cara muito paciente, sabe? Não gosto de ficar esperando as pessoas, não, cara Tipo... Sério, sabe? Na boa, sabe? Na moral Ah, vou passar 10 3 de ouro pra Titã, né? Porque... Que a vida... Na vida é assim mesmo Vamos lá Ter carga pesada não me interessa Peraí, depende de qual é a minha pesada Vertigem Tá E qual que é a minha pesada? Tipo... Eu não vou pra Marte mesmo, né? Com o Titã Eu já vou até escolher essa porra Peraí, deixa eu pegar a Mi da Multiferramenta E colocar no Titã Já que eu não tô usando essa porra mesmo Então... O Equipo... Vou equipar no... Arma solar e arma revolta Isso aí Isso aí Me interrompe mesmo Me interrompe mais aí, vai Titã Tá dando espadagem todo mundo Isso Se bem que você é a 3-3-5 Você deve aguentar numa boa Mida Multiferramenta Essa arma aqui é foda Porra nem pra upar, Lusso Ai, ai Essa é perlona Ai, ai Vamos ver o vídeo do coisa Ai, ai Ai, ai Essa é perlona Tá perlona Ai, caralho Equipa essa... Não Caralho de mil jardas Agora eu vou equipar aqui nele A Fura Festa É isso Não tem mais... Não tem mais... Muda o poste para fazer Vambora É, vamo lá Vai juntar aí Não, você vai juntar aí Se eu chamar alguém pra fazer no IPC, né? Pra ficar mais rápido Dois no IPC Tá Eu achei que você desse conta, sabe? Mas tudo bem Não, não dou conta não Hoje tá vendo como eu tô no crisol? Não tô dando conta Cara Era pra você me carregar Não, eu te carregar Olha o meu nível de luz Vou falar nisso pra você Mas faz diferença Não, não, faz não Ah, claro Se você for com esse IPC Titã sem de luz Sem de luz também não, né? Agora não Agora, uh, que salto Agora sim 306 Aí, 306, pô Agora, pelo menos, né? Ah, claro Legal Eu ia pro teu esquadrão Você entrou no... Eu ia pro teu esquadrão O jogo Será que o jogo mandou pra mim? Será que vocês estão no mesmo esquadrão? Tá me trolando, filha da puta Vai rir de meada Tá me rolando de otário? Vamos lá, cara Nossa, dá pra fazer até prisão com o Titã Que isso, hein? Ô, louco E aí, vamos lá Ah, você tá querendo chamar mais alguém, né? Bota o ano em terceiro aí, já Vai mostrar, cadê ele? Não mostrou, mostrou bastante Mostra cadê a foto Não é só nós dois mesmo? Você é o bichão mesmo, hein, doido Eu falei, a gente vai andando, né? Uhum É aí que qualquer coisa, se alguém responder Diga Diga Ó Ó Oi Onde é que você veio? Aqueles decaídos na defenção de Istar em Vênus É essa lenda que eles atacaram a prisão dos anciãos Ah, tá no final deles, né? É, garro marco A recompensa da rainha é grande, então sabemos que é poderoso Precisamos destruir essa coisa antes que a gente não vai ser Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Aí eu... Vou baixar o volume do jogo, porque senão, né? Não dá pra escutar muito bem, não Ah... Aff, cara Esse assalto aqui é... Chato É o doceano Caponde, eu falei pra você É o C3 Que mais não é 3, sacaço? Chato pra caralho Eu tô com a Mida Multiferramenta aqui Que mais não é 3, o que você tá falando? Você tá com a Mida Multiferramenta e você tá se garantindo? Então vou embora Fala só Aí você falou, vou embora dessa porra Ó o outro barato lá no ar Tá carregando, cara Tá carregando, cara Tô vendo, fez Véi, tô chegando Calma Já bugou Cê tá... Cê tá com qual classe? Titã? Arcano? Titã, cara, já fez com os outros, esqueceu? Ah, você já fez Ah, você já fez Ah, com o Titã você não fez ainda? Com o NTC? Não, só falta o Titã Já fiz tudo A NTC já fiz dois Um eu ganhei Um eu ganhei aquela dancinha lá O outro eu ganhei um fantasma Fantasma não ganhou uma arma, né? O cara ganhou um fantasma Aquele garotinho lá de 10x1 lá E falta o Titã Ah, mas aquele molequinho Aquele molequinho joga pra caralho Nossa, eu já comecei bem, hein Comecei bem aqui, ó Nossa, vamos Eu acho que agora, agora, sai Agora vai Cê acha que não? Cê tá com bastante luz aí Sabe por que que eu morri? Porque eu fui testar a pernada do Titã lá Ajoelhado dele A perlona A perlona, exatamente Aí dá pra você me salvar? Pra parar de multiplicar? Não Pô, cê tá meio, né? Demorando um pouco pra me salvar, cara Cara, não quero morrer pra ser zoado Eu sei Ô louco E lá vamos nós E lá vamos nós Eu não acredito Cara, os inimigos estão com uma vida amarela aqui pra mim Ah, você é 320 o AmanTC, tá? É, eu sou 306 O AmanTC subiu de luz, cê sabe isso? Eu sei AmanTC não é 300, é 320 A prisão é 330 A prisão é 330 A prisão é 330? É O último chefe, o último nível é 330 Ah, é verdade Eu lembro O último O último boss que a gente enfrenta lá é 330 Por que que eu tô ganhando Em grama verde, cara? É O personagem é fraco Não fala assim, cara Magou um pouco Qual o tempo? É, 15 segundos Ah, filho da puta sempre abre bolha Porra, não tô acostumado de jogar com esse cara Joga de arcana Sim Muda muito Eu tô contra... Eu sou o contrário Eu tô acostumado a jogar com de ti Pois é Pois é É, com de ti tô só em casa Agora... Pra você ver como as minhas armas demoram pra matar o cara Ah, eu quero até abrir o bolha ali Filha da puta É, vocês nem estão abriendo bolha toda hora A vantagem do Titã é que ele tem alta resistência Mais um engrama verde Nossa, que beleza Tô me sentindo em casa Peraí, pera, pera, pera Devagar, tá dando pra caralho Nossa, que beleza Tô louco, tem alguém do meu lado aqui O cara tá correndo pra cima de mim, socorro Paz 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 Cara, pior que eu tava matando bem, só que tinha um filho da puta do meu lado e me deu um golpe corpo a corpo. Ai, caralho, viu? Esses caras que ficam abrindo bolas... Esgode mesmo! Esgode mesmo! Caralho da puta! Ai, ai! Ai, ai! Vai, aparece aí, aparece aí. Vai tirar o sniper ajuda. Enquanto isso, eu vou atirando no pessoal lá de baixo. Ó! Que monte de... Que monte de negocinho é esse no chão, caralho. Cara, eu tenho que dar tiro de precisão pra causar algum efeito nos inimigos aqui. Se bem que tá dando pra... Tá dando pra matar, mas... Se eu tivesse com arcana ia ser bem melhor. Ah! Que se multiplicaram! Crono, fragmentos dos possuídos. Essa pura festa é muito boa! Muito... Essas perda que fica aí, bloqueando a luz é foda. Ah, até que tá dando pra matar de boa, só que não posso ficar dando a cara que nem eu faço com o arcano. Nem você que joga com titã das caras tanto, eu que sou com o arcano. Não dá, não dá pra botar cara, no IPC não dá porque é tudo ruim. No IPC tá difícil, eles desigualizam o parão. Na boa, você tá apelando cara, essa espada. Tô querendo terminar logo, deixa eu mandar, o cara, tem um que quer entrar. Ah, manda mensagem pro cara aí, fala aí ó, chega aí ou senão a gente arrebenta. Mentira, pode mandar. Agora pode tomar cascudo também. Eu botei assim, uma vaga anoitecer, fez anoitecer, rala. Isso, nossa, todo mundo vai querer entrar. Agora vai, completou, vai embora, só isso, porque eu não quero aluguel na minha casa. Vai ficar uma criança, me dá um autógrafo, pede pra ele, que ele que é o danado. Tá vendo, é assim que você fica depois do Zilis, depois do Zilis, depois do Zilis. Ah cara, o Zilis, cara, pra gente jogar bem o Zilis, tem que ser combinado, tipo, eu, você e o Thiago, e a gente tá, tem que tá no nível, ó, eu vou chamar papai pra não ter que adicionar, valeu, eu vou sugerir, você adiciona, tá, é que só tem uma coisa, eu já chamei o pessoal pro fight aqui, cara, e aí, você vai dar as costas mesmo, é isso mesmo, guardião? Cadê você? Chega aí, ajuda aí, parça. Chama ele, chama ele, chama ele. Tá bom, tô indo. Volta logo, deixa o cara falar, velho. Nossa, que... Ô, louco, tá bom, tá bom, tô indo, tô chamando, tô chamando, calma. Ó, presta atenção, ó, você chamou o Predador Destiny, cara, que isso, hein. Tá chamando o Predador Destiny, meu, que isso. Ok. Cadê o Thiago, cara, quando a gente precisa dele? Tá as horas, tá as horas que o Thiago faz palco. Pois é, meu. Tô tão chato. Peraí, tô, não, não. Tá pulo, quer ir? Tá, tá pulo, só entrar. Pode entrar aí, cara. Pela tudo aí. Só tem um cara aí que, no esquadrão, é 3, 3, 0, 6 aí, só que, não liga não, esse O cara aí tá jogando bem, relaxa. Ele só é meio chorão, mas ele joga bem. É, pois é. É, isso aí. Vamos jogar, vamos lá. Vamos lá. Eu revivei primeiro, peraí, não coloco ainda não. Tá, revive ele aí. Cara, sabe qual é o bom do Titã? Ele... Na hora de decolar, essa decolada aí, esse voo dele. Ele avança muito pra frente. É, rapaz. Olha, eu vou revê-la. Vamos lá, tá aí. Beleza, vai lá. Quando você reviver ele, você já quer que eu assista ele aqui? Enfim, pode. A gente já volta. Só recua porque vai ter um monte de possuídos te acertando aí. Beleza. Pena que eu não upei a bolha, cara. Eu só upei o combatente. Quer que eu bote? Eu bote a bolha. Então é melhor eu botar pra você o combatente. Beleza. Deixa eu gastar o bolha, então. Eu bote a bolha. Pode botar. Pode chamar ele assim. Beleza. Eu bote a bolha, tá? Vou só usar o punho e vou botar a bolha. Certo. Pode botar. Tô voltando. Ok. Estamos aqui. Já vou destruir aqueles orbes lá que é o que mais enche o saco. Aff. Vou usar o punho do calço lá em algum lugar aí. Deixa eu usar. Deixa eu usar. Ah não, é você. Você que tem que usar. Esqueci disso. Não, não. Espere. 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 O que é o inferno de um minuto do bicho? Agora eu já usei. Pega as ordens daqui. Aí eu vou colocar a bolha. Eu já trouxe. Nossa, não deu nem tempo de usar. Beleza, não, já estou em defesa. Espera aí. Espera aí, carinha. Nós estamos olhando a viagem da bógua. Tem um vivo ainda? Tem, eu tô vivo, tá eu e você. Diga assim, tem um vivo ainda do bicho, deixa um só pra você salvar ele. Deixa um só, exatamente. Aí, já pode salvar agora. Acabou o tempo de espera. Eu preciso fazer a quest da espada de fogo também. É, a espada de fogo é muito boa. Eu já peguei logo as três, porque qualquer ocasião, né, já tem cada um. Já deixa tudo pronto. Já sobe já, agora é que eu chato. É. Vamos ver se dá pra eu usar aqui. Nossa, mas não deu dano nenhum, cara. Ah, deu uma aliviada boa, deu uma aliviada boa. Ah, filho da puta. Pera aí. Pera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, vamos correr o outro bom. Pera aí. Eu ia botar a bolha já. Eu decidi que eu tinha que lançar no Frega Orgue. Deixa eu ver, deixa eu ver a visão do Fregador. Tenta destruir com arma primária essa bolha de Orga ali, essa bolha dos possuídos. Só tem um lá em cima. Nossa. Mas espera aí, cuidado aqui. Tenta destruir com arma primária. Não, era só aquele cara que acabou de matar. Eu vou deixar esse vivo aqui, tá? Isso. Tem outro vivo aqui. Tem outro aí, calma. Tem um vivo aí. Tem. Pode ir lá. Mas acho que já acabou já. Já voltou. Beleza. Mas já voltou. Beleza. Já. Pegar uma munição aqui. Praticamente o problema desse assalto aqui mesmo é o Arconte, né? Sacerdote e chata pra caralho. Sacerdote. É por isso que eu tô de bolha e a gente fica naquele cantinho lá embaixo. Vamos sair dali. Aqui já pega a moto e vem embora. E eu esqueci de comprar uma moto de 160. Não, essas motos que atiram aí só vai te ferrar. Não entende. Vai pra sua moto mesmo. Só acelera e vem embora. Aff, quebraram minha moto. Ok, vamo lá. E aí, deu pra passar pelo menos. Aff. Viu passar, cara? Deu. É, eu fiquei mais preocupado por causa dessa parte aqui. Exatamente. Tinha 306. Agora o sacerdote é isso. É aqui. É aqui. Vamos sair daqui. Dá só umas avançadas de vez em quando. Eu não vou chegar a avançar muito porque, né? Não tem nem como. Não, vai não. Não, tá de boa. Essa amida aqui é muito boa, né? Muito. Uma amida excelente. Ainda mais aqui que deve estar dando uma dança de cifra. aí, vamos lá por cima. Desculpa, velho. Tem que, nua. Tão lá. Tchau. 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 Vamos lá. Cadê? Acabou? Acabou. É, agora vem o desespero. Aqui a gente vai fazer o esquema, é o mesmo esquema. Volta ele aqui. A pessoa sobe. Arcano aqui com mida multi-ferramenta e ficar parado no ar dá um dano desgraçado nele. O Titã também tem aquele capacete nele. Espero ele fazer. Ah, o Titã também pode ficar parado no ar com o capacete? Pode, pode. Aquele capacete lá ele fica parado no ar. Que beleza. O Heliomantic tem isso a planada lá. Sim, é dela que estou falando. Pode deixar de futurizar de emergência eu uso uma bolha aqui. Ok. 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 Esse Minotaur, ele tem uma influência muito grande, parece que esses caras no 3-0, lá no Osiris, no Jota, né? Ninguém atira rápido daquele jeito não, uns snipers daquele jeito. Deve ter subido já. Não, subiu, subiu. A gente vai atrair ele pra trás. Eu tô gostando de jogar com Titan. É muito bom. Eu disse que o Caçador ia ser minha classe secundária. O Caçador, ele é bom pra Crisol. Sim. Você vê que no Crisol tem o reino dos Caçadores. Porque é o seguinte, é muita coisa. Ele tá invisível. Fica invisível, rola. Tem esquiva sombria. É. Pro Crisol, o Caçador é o cara. É. Agora, pra Vanguarda, o Titan e o Arcan. O Caçador tem uma influência muito boa no Crisol, na Vanguarda, na Impulsão, né? No Flash Flash, lá no Cidadão. E o Clashador ainda tira o especial, ou seja, pra jogar pro time ele é muito bom. Ele tira o especial, qualquer especial é na luta. Desgraçado, ele não me acertou com o negócio da treva. E a coisa já volta. Melhor. Isso, pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. É isso, o esquema é esse. Esquema é esse. Atira, volta. Volta tudo. Aumenta de novo. Atira naquela bola lá do fundo. Olha, vou tentar acertar o Gniper lá naquela. O cara está dando escudo para ele O contrato da vanguarda é completado Não sei o que foi, mas completou A terceira ele vai mandar um cabal Ele vai mandar um cabal daqui Matou o centuriano e acabou Esse guarnição do crepúsculo ajuda demais Pegar o titã Pegar o titã legal, você compra esse guarnição do crepúsculo para onde? Ai caralho Ela dá uma esquiva, ela te salva em muitas situações Você está no ar, ferrou, aperta duas vezes o bolinho Ai caralho, ele vai parar aqui Bola Olha Olha A parte aqui que eu tenho que colocar uma bolha e já se preocupar Até agora que vem o centuriano Olha Olha, ninguém atira de bazuca aqui não Vou botar uma bolha bem aqui atrás, tá? Beleza Beleza Vem aqui para o lado do meu aparelho Acho que eu já estava prevendo Já estava prevendo Já estava prevendo É, eu já estava prevendo Manda a bolha ali Porque eu já estava prevendo Já viu o centuriano com essas bolas seguindo aí Tem um goblinho aqui, já morreu Matou ele, acabou Comecei a atirar no Sniper lá para Affe Olha, peguei um Foi o outro Pegou o outro lá Mais um já foi Ele estoura aquela bola lá das lá de cima Vou ver se eu consigo matar o carinha Aí, foi Vou ver se eu consigo matar o carinha Aí, foi Vistei aquelas bolinhas lá que Quem que está preso com essa porra aqui Foi? Morrendo já, agora acabou pra ele Morreu, filho! E deu vontade de roubar Vontade roubada Acho que a competa é boa É do assalto E na hora que eu ganhei o ovo Ganhei o que eu gostei Eu ganhei contra o Timotinho Vamos ver qual vai ser o loot Vou falar pra ele Vai ser o seguinte Vou falar pra ele Valeu a pena você largar ele Tô gravando Tô gravando Quarto Cavaleiro Pois é 3-0-8 Quarto Cavaleiro ai vem aos montes Ela vem aos montes E tipo assim Quando você tem 3-3-3 Eu acho sacanagem vindo 3-3-4 E uma vez que eu ganho já com 3-3-4 Fica vindo 3-3-4 Com 3-3-5 fica vindo 3-3-4 Eu já tô com 3-3-4 Eu já tô com 3-3-4 Eu já tô com 3-3-4